Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Voltamos hoje com mais uma videoaula maravilhosa, que é a aula desse barrado para toalha de rosto e de banho in love. Olha que lindo! Quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu tô fazendo bastante o jogo de banheiro in love da artesã Bia Ferreira. E pra quem não conhece esse jogo maravilhoso, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo, pra que vocês possam conhecer o canal da Bia e também executar esse jogo de banheiro maravilhoso. Como eu tenho recebido bastante pedido, uma das minhas clientes me perguntou se eu faria o barrado pra combinar com o restante das peças, tá? Então, aqui, gente, eu trabalhei o barradinho, seguindo ali a modelagem do jogo de banheiro, tá? Olha só, que lindo que fica, ó, aqui é uma toalha de rosto, mas você também pode estar fazendo numa toalha de banho, olha que delicado que fica. E aqui nessa parte de baixo, eu utilizei, né, o rendado do barradinho da Débora Tavares. Se vocês também não conhecem, eu convido vocês, é esse barrado aqui, linda, a criação dela, o barrado do Jardim de Rosas, maravilhoso, né, gente? E eu adaptei aqui embaixo, tá vendo? Eu adaptei ele aqui e aqui. A parte da faixinha, eu segui a modelagem do tapete e também os pontos pipoca, né, que tem no tapetinho. E aqui eu coloquei esse barrado. Eu poderia falar pra vocês fazerem, né, a execução conforme a videoaula do tapete, porém, eu resolvi trazer a videoaula pelo seguinte, a contagem de ponto é diferente. Tem uma distribuição de distância entre um coraçãozinho e outro, por isso eu resolvi trazer, tá? Porque até por hora, né, eu fizesse, as dicas que eu ia dar pra vocês era seguir a videoaula, né, dos dois vídeos, mas tem a contagem de ponto que é um pouquinho diferente. Mas não deixe de acompanhar. Quem já fez lá, né, o jogo de banheiro, com certeza vai fazer rapidinho essa peça, tá? E já avisando vocês, tá? Que não faço, gente, a videoaula do jogo de banheiro, porque a criação da Bia está no canal dela e também no canal da Círculo. E também, gente, é uma aula maravilhosa, não tem erro, vocês vão conseguir fazer perfeitamente assim como eu, tá bom? As cores desse barradinho eu fiz exatamente pra combinar com o jogo que eu tinha feito, tá? Então, eu busquei as cores mais próximas no Fio Charme. Eu vou deixar a listinha desta cor aqui linkada, né, no campo de informação pra vocês, tá? Aí vocês vão tá conferindo. Na aula, eu estarei fazendo uma cor diferente, que é pra combinar com um outro jogo que eu já estou planejando fazer, tá bom? Certo, pessoal? As cores que eu vou utilizar na nossa aula vai ser o Rosa Candy, todos Fio Charme, na cor 3526, tá? O Rosa Candy. Esse aqui que eu achei mais próximo do Rosa Quartzo é o 3128, cupido. Também vou utilizar a cor 7625, o castanha. E essa cor aqui forte é o 7311, é o tabaco. Então, a gente vai utilizar quatro cores, tá? Lembrando que tem a cor que gasta mais. Aqui, no caso, ó, eu utilizei o amarelo Candy, que é o que gasta mais. Então, assim, o novelo, ele vem, gente, 150 gramas. E eu utilizei, acho que foi 72 gramas do amarelo. Então, um novelo desse, dá pra você fazer fazer a base, né? É a parte que usa mais, pra duas toalhas. Agora, se você for fazer uma de rosto e uma de banho, é bom você ter um e meio desse daqui, que é a cor que você vai usar mais. Agora, aqui nessa parte, né, que é o colorido, é pouquíssimos, tá? Então, você pode utilizar restinhos que você tiver, que vai dar super certo. Como vocês podem observar essa ordem de cores, é pra combinar com o tapete, né? Mas aí, você pode fazer a junção, a combinação de cores que vocês quiserem, tá bom? Pra confeccionar o fio Charme, eu vou utilizar a agulha Soft número 2, tá? De dois milímetros. Você pode estar usando, ó, até a dois e meio e três. Só que eu vou utilizar a número 2, porque o meu ponto é largo, tá? Então, se eu usar a dois e meio, vai ficar muito frouxo meus pontos. E você que já tem o ponto justinho, pode seguir com a dois e meio tranquilamente no fio Charme, tá? Vamos precisar de tesoura, é... A parte da aplicação do barrado, eu vou passar pra vocês no segundo vídeo, tá bom? E vamos precisar de cola jeans, essa daqui, ó, só pra fazer, né, a colagem aqui, ó, pro coraçãozinho ficar preso na peça e não ficar solto, tá bom? Em relação à toalha, gente, essa daqui, ó, ela é da marca Deller, tá? Ela tem 50 centímetros por 80 centímetros, certo? E essa aqui é a de rosto, essa daqui não é a de banho, tá bom? E vocês encontram lá no site do Armarinho São José, tanto as toalhas quanto os fios Charme, tá? Tudo certinho lá. Vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo pra vocês poderem acessar os materiais, certo? Eu espero que vocês gostem, ficou um barrado muito lindo, né, um luxo, né, gente? Super vai combinar com o jogo. Então, é isso, bora lá pra nossa aulinha. Ok, pessoal, nós vamos iniciar o nosso barrado. Eu vou fazer numa cor diferente, tá? Que é pra combinar com outro tapete. E aqui, ó, é a parte que a gente vai iniciar, bem aqui, antes dessas pipoquinhas, tá? Então, nós vamos iniciar com correntinhas e já ir trabalhando cada coraçãozinho na cor amarelo candy, esse daqui que eu fiz. Eu vou fazendo rosa candy, tá? Que é a tonalidade diferente do meu tapete. É, um detalhe, gente, aqui eu vou precisar no total de 113 correntinhas pra iniciar o meu barrado pra toalha de rosto, tá? Então, como é uma carreira que a gente vai fazer as correntinhas e já vamos, né, dar sequência com a primeira carreira de ponto alto e já o coração, você pode fazer a mais, tá bom? Caso o seu ponto seja bem justo, pode ser que dê diferença, o meu pode ficar maior ou pode ficar menor que o seu, tá? E aqui, ó, eu vou iniciar com 113 correntinhas, mas você pode fazer bem mais o seu cordãozinho. Você pode fazer ele com 120 e o que sobrar, a gente vai cortar depois. Eu, no caso, não vou cortar, porque eu vou fazer a quantidade exata. E aí, vocês cortem o que sobrarem, porque vocês, se for necessário fazer mais um coraçãozinho, né, você vai ter correntinha ali sobrando pra fazer, belezinha? Então, pessoal, nós vamos precisar de um cordãozinho com 113 correntinhas, tá? Mas você pode fazer a mais, como eu disse, que aí no final a gente corta o excesso, tá bom? O importante é que dê a largura da sua toalha, só que a gente tem uma contagem de ponto, tá? Então, eu vou utilizar 113, você faz a mais, caso você tenha que adicionar mais algum motivo de coração, tá bom? E assim funciona pra toalha de banho também, você vai fazer a quantidade de correntinhas e o que sobrar, você vai retirar. Tenho aqui as 113 correntinhas, eu vou dar uma laçada e vou voltar na quarta correntinha. Então, eu pulo três e entra aqui, ó, na quarta e vou iniciar o meu primeiro ponto alto. Eu vou trabalhar aqui uma sequência de cinco pontos altos, eu já fiz o primeiro, vou fazer aqui, ó, o segundo, o terceiro, o quarto, e o quinto ponto alto, tá? Esses pontos aqui, ó, contando com as três correntinhas, vai dar seis, tá bom? Esses pontos, eles vão ficar livres. Agora, eu vou fazer aqui, ó, o próximo, que é onde eu vou iniciar o meu primeiro coração, tá? Então, eu tenho seis pontos livres, contando com as três correntinhas, eu, de número sete, eu vou iniciar o meu primeiro coração. Eu vou trabalhar aqui seis correntinhas, três, quatro, cinco, e seis. Feita as seis correntinhas, eu vou descer caminhando com um ponto baixíssimo. Ignoro a correntinha de número seis e venho na de número cinco. Puxo o fio e vou descer caminhando correntinha por correntinha. Então, eu vou caminhar por cinco vezes, ó, caminhei por duas, três, quatro, e aqui, ó, a quinta. Certo? Fiquei assim, ó. Agora, do jeito que eu estou segurando aqui, ó, você vai fazer só isso, ó. Passa esse motivo pra cá, e o fio continua na frente do seu dedo. Aqui nós temos, se você dobrar, você vai observar que nós temos, ó, duas alcinhas, ó, como se fosse correntinhas. Então, você entra aqui, ó, na primeira, passando pelas duas alcinhas, vai buscar o fio, e vai fazer um ponto baixo inicial. Dou uma laçada, venho na segunda alcinha, ó, passando assim pelas duas, vou fazer um meio ponto alto. Novamente, laço o fio, e aqui, ó, nas próximas duas, eu vou fazer um ponto alto. Dessa forma, ó, certo? E agora, eu tenho aqui, ó, essa alcinha que eu virei pra descer com ponto baixíssimo. Eu vou dar duas laçadas, porque eu vou trabalhar três pontos altos duplo aqui dentro. Então, se você observar aqui na pontinha, ó, nessa pontinha, você introduz a agulha, ela entra facilmente, tá? E aí, você segura aqui a pontinha, ó, e vai começar a trabalhar o seu ponto alto duplo. Duas laçadas, volta, e vai iniciar o primeiro ponto alto duplo. Duas laçadas, volta no mesmo lugar, ó. Eu seguro a pontinha pra ficar bem firminho, ó. Faço o segundo. Duas laçadas novamente, introduz a agulha e faz o terceiro ponto alto duplo. Dessa forma, certo? Feito isso, vamos fazer agora quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Quatro correntinhas. Vai voltar nesse mesmo intervalo onde foi feito os três pontos altos duplo. Introduz a agulha, busca o fio e faz aqui um ponto baixíssimo, tá? E agora, a gente vai repetir esse processo do outro lado. Vamos subir aqui, ó, eu vou subir cinco correntinhas agora, tá? Essa lateral eu desço com quatro, porque depois eu tenho baixíssimo, mas essa lateral eu subo com cinco, tá bom? Então, eu faço uma, duas, três, quatro e cinco. Duas laçadas na agulha, volto no mesmo intervalo e vou colocar a sequência de três pontos altos duplos. Vou fazer o segundo. E vou fazer o terceiro. Após ter feito os três pontos altos duplo, eu vou descer fazendo essa sequência, só que é o contrário. Eu vou fazer aqui, ó, no próximo pontinho, um ponto alto, no próximo, meio ponto alto e para finalizar, um ponto baixo. Tá vendo? Que é a mesma repetição do primeiro lado que a gente trabalhou, formando assim o nosso coração. E pra fechar bem fechadinho aqui, ó, nós temos o último ponto alto trabalhado, você entra aqui por cima, ó, nessas duas alcinhas dele, busca lá o fio e aperta bem apertadinho, tá? Pra poder, ó, trancar aqui, ó, o ponto e o coração ficar bem firminho, tá bom? E agora, a gente volta pra base. Aqui na base, simplesmente, eu dou uma laçada, venho na próxima correntinha, ó, e vou trabalhar pontos altos sobre cada correntinha. E aqui, gente, eu vou trabalhar uma sequência de quatorze pontos altos. Esses quatorze pontos é pra dar distância entre um coração e outro, tá? Bem certinho, ó, pra que a gente possa fazer o nosso segundo coração. Ok, pessoal, trabalhei aqui os meus pontos, né, pra dar distância de um coração pro outro. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. De separação, nós vamos ter sempre treze pontos altos, a partir daqui do início. Somente no início são os seis pontos, né, cinco pontos altos e as três correntes. E aqui, a partir do coração, você vai fazer treze pontos, e no de número quatorze vai iniciar o segundo coração. Vamos novamente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos voltar na de número cinco, você deixa a de seis aqui, vem na de número cinco, e você vai trabalhar aqui, ó, pontinhos baixíssimos pra cada uma. Então, você vai passar por uma vez, pela segunda, pela terceira, pela quarta, e a quinta é bem aqui, ó, a primeira correntinha que iniciamos, tá? Dessa forma aqui, ficando assim. Da mesma, do mesmo jeito que você está segurando, ó, você mantém, apenas busca essas correntinhas trabalhadas pra cá, tá? E aqui você já vai observar que tem as alcinhas pra gente trabalhar. Entra aqui, ó, na primeira, tá? Busca o fio e faz o primeiro ponto baixo. Tem a segunda, dá uma laçada, faça um meio ponto alto. Certo? E na terceira, dá uma laçada, e faça um pontinho alto. Chegou aqui na alcinha, você vai fazer duas laçadas, entra aqui, ó, bem no espacinho, e você vai trabalhar três pontos altos duplos. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro, o segundo, duas laçadinhas novamente, volta no mesmo espacinho e faz o terceiro, tá? Eu tenho bastante dificuldade de trabalhar com linha fina, gente, ainda mais quando é pra fazer aula. Gente, a minha mão parece ficar dura. Agora, três pontos altos duplos, você vai descer com as quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Vem aqui no pezinho e faça um ponto baixíssimo. Trabalhamos aqui a primeira parte do coração. Vamos para a outra lateral com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Duas laçadas, vem no mesmo lugarzinho, faz o primeiro ponto alto duplo. O segundo. Opa! E agora, o terceiro. Tudo no mesmo pontinho, tá? Tudo aqui, ó, no mesmo. Pra você não se perder, aqui, ó, tem essa lateral feita, é o mesmo lugar entre o ponto correspondente de um lado é que você vai entrar, ó. Agora, eu tenho que fazer um ponto alto. Eu venho aqui, ó, no pezinho desse ponto alto aqui, ó, eu acho facilmente a entradinha, ó. Faço ponto alto. Uma laçada no próximo, meio ponto alto, eu entro no mesmo lugar onde ele entrou na outra lateral, ó. E fica bem retinho, ó. E o último, que é o ponto baixo. Onde eu fiz o ponto baixo desse lado, eu vou fazer desse outro lado também. E aí, gente, não tem erro, tá? Deixa eu refazer aqui. Pra não puxar o fio, certo? Terminou aqui, vamos travar esse coração. Volta aqui, ó, na pontinha desse ponto alto, tá vendo? Busca o fio. E trava como se fosse fazer um ponto baixíssimo. Já temos aqui o nosso segundo coração. Vem para a correntinha, dá uma laçada e vai fazer novamente a sequência de 14 pontos altos. Um para cada correntinha, tá? Não tem ponto no mesmo lugar, apenas no coração. E aqui, pra fazer a distância, você vai trabalhar 14 pontos pra iniciar o próximo coração, tá bom? Completou, então, seus 14 pontos altos, você já vai subir as seis correntinhas. Três, quatro, cinco e seis, e vai descer com ponto baixíssimo. Pula a correntinha de número seis, entra na de número cinco e desce, trabalhando um ponto baixíssimo pra cada correntinha que vai dar um total de cinco. Porque a de número seis, nós não trabalhamos, tá? E aí, você vai virar a sua base pra cá e vai iniciar novamente, ó. Entrando aqui nas duas laçadinhas com ponto baixo, meio ponto alto e repetir o coração. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. É dessa forma, a gente já leva a carreira e já trabalha os coraçõezinhos juntos, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui no meu barrado pronto, eu precisei trabalhar no total de dois, quatro, seis, oito coraçõezinhos na primeira carreira, tá? Então, eu vou confeccionar os meus oito coraçõezinhos e vou voltar aqui, ó, junto com vocês pra gente finalizar, ok? E é aquele esquema que eu passei pra vocês. De separação, são treze pontos altos e o de número quatorze, tá? Por isso que eu falei pra vocês fazerem quatorze pontos altos, você vai iniciar o coração. Certo, pessoal? Trabalhei aqui, ó, a extensão de oito coraçõezinhos pra dar a largura da minha toalha, tá? E de separação, sempre tem, ó, treze pontos no quatorze é o coração. Treze pontos no de quatorze é o coração. Então, aqui no meu último coraçãozinho, ó, eu vou trabalhar meus pontos restante, que vai dar no total de seis pontos altos, ó. Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, e o último, que é o meu ponto sexto, tá? Então, gente, eu vou travar aqui o fio, é, pra me mostrar pra vocês, caso vocês fez mais correntinhas, é só você cortar e fazer esse nozinho, tá? Que dá certinho. Então, pessoal, o segredo aqui da contagem é bem simples, tanto pra de rosto, quanto pra de banho. Você sempre vai iniciar com seis pontos de base, contando as três correntinhas, vai dar no total de seis. O de número sete, você inicia o coração, esse é o canto e o final, tá? Aí, depois são treze pontos de separação, no de número quatorze, o coração, treze pontos de separação, o de número quatorze é um coração, e assim por diante. Então, se você for fazer na de banho, você vai fazer nessa contagem, faça um cordão bem grande, pra dar o comprimento da toalha, bem maior do que a toalha, não precisa ser necessariamente a mesma largura. E aí, você vem distribuindo os coraçõezinhos, e pra finalizar, você faz seis pontos de base, pra ficar igual o início. E aqui, eu já vou trocar de cor, então, eu já vou cortar esse meu fio rosa, fiz uma correntinha pra travar. E aqui, eu vou entrar com a minha segunda cor, igual aqui nesse outro barradinho, tá? Vou entrar agora com o fio Charme na cor 3128, que é o cupido, tá? Este daqui foi o mais próximo que eu cheguei do rosa quartzo, muito lindo. Então, agora, com o nozinho tradicional, eu vou virar a minha peça pelo lado avesso, tá? Do lado avesso, nós vamos trabalhar. Então, você vai pegar aqui, ó, o nozinho tradicional, tá bom? Entra aqui, ó, no último ponto, busca esse nozinho, já vou passar o fio pra cá, pra trabalhar sobre ele, e vou subir três correntinhas. Feitas as três correntinhas, venho no próximo ponto alto, e faço um ponto baixo. Aqui, nós temos cinco pontos altos, tá? O inicial, a gente fez três correntinhas, e vamos completar com cinco, que vai dar no total de seis. Deixa eu puxar esse fiozinho pra cá. Vai dar seis pontos, contando com as três correntinhas, tá bom? Eu dobro o coraçãozinho pra frente, e assim eu consigo ter uma visibilidade melhor, tá vendo? O coração tá aqui na frente, ó. Então, aqui, ó, cheguei na direção do coração. Vocês vão observar que a gente ficou aqui, ó, com seis pontos, tá? Contando as três correntinhas. Feito isso, eu faço uma correntinha de separação, pulo o ponto de base do coração, que é o ponto de número sete, venho no próximo, e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Dessa forma. Ponto sobre ponto, até eu chegar lá na direção do próximo coração, tá? Na carreira anterior, nós trabalhamos treze pontos de separação, e no ponto de número quatorze, a gente fez o coraçãozinho. Então, aqui, como não tem coraçãozinho pra ser trabalhado, nós vamos trabalhar apenas treze pontos, normal. E quando chegar a vez do coraçãozinho, eu vou fazer uma correntinha e pular, né? Dobro ele aqui assim, ó, pra facilitar, e trabalho apenas nos pontos altos que estão livres, tá? E aqui no final, ó, esse último, né, que é o de número treze, ele fica bem pertinho do coração. Você tem que fazer até você ter o total de treze pontos, tá? Chegou aqui, você vai conferir se você trabalhou os treze pontos altos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze. O de treze, ele tá bem aqui, ó, do ladinho do pezinho do coração, tá? Aqui, ó, nós vamos fazer uma corrente. Vamos pular o ponto alto aqui, que representa aqui, ó, do coração. Pula apenas um ponto alto, tá? Vem no próximo e vai trabalhar novamente a sequência de treze pontos de separação. Que fica entre um coração e o outro, tá? Treze pontos. E não tem dúvida, gente, você vai trabalhar assim a carreira inteira do seu trabalho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, como que fica bem certinho, ó. Tá vendo? A gente trabalha essa carreira aqui, ela tá no lado avesso da peça e o coração está no lado direito, lado da frente da peça, tá? Dessa forma, por enquanto ele vai ficar solto, na próxima carreira a gente vai unir, tá bom? Mas aqui é aquele esquema, aqui a gente tem seis pontos, contando as três correntinhas, uma corrente de separação, treze pontos, uma corrente de separação, treze pontos. Aonde tem a correntinha é o ponto do coração, número quatorze, que a gente pula pra ficar assim, certinho, tá bom? Então, vamos concluir mais esta carreira. Ok, pessoal, chegando aqui no finalzinho, ó, passei o meu último coraçãozinho pro lado da frente, fiz uma correntinha, pulo um ponto de base que é referente ao coração, venho no próximo e vou completar ponto alto sobre ponto, como aqui é o final, a gente vai ter que ter a mesma quantidade de pontos do início, tá? No início nós ficamos com três correntinhas e cinco pontos altos, totalizando seis. Aqui no final vai ser da mesma forma, tá, ó? Quatro pontos, faço de número cinco, e aqui, ó, na terceira correntinha eu entro e faço o meu sexto ponto, certo? E aqui, gente, eu já vou subir três correntinhas e virar o trabalho, tá? A gente vai continuar com esta cor agora. Coloquei aqui na minha toalha pra vocês poderem ter uma noção, ó, dá certinho no início e no final, tá bom? Dá bem certinho. Os corações, gente, ele vai ficar bem desengolçado até que a gente termine, tá, de fazer essa faixa, essa parte, tá bom? Então, vocês não se assustem, não. Continuando com a mesma cor, eu fiz três correntinhas, eu dobro aqui meu coraçãozinho por enquanto, dou uma laçada e entro no próximo pontinho de base e vou trabalhar aqui sobre ponto alto sobre ponto alto, tá? Vamos manter a quantidade de seis pontos, contando com as três correntinhas iniciais, ó, ponto sobre ponto, certo? Agora, eu cheguei aqui aonde eu tenho essa correntinha, que é exatamente aonde está o meu coração. Aqui atrás do coração, quando a gente fez o ponto baixíssimo, ele tem duas alcinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó, aonde a gente fez o ponto baixíssimo, atrás do coração, ele tem duas alcinhas, tá? Nessa alcinha, ó, da forma que eu tô aqui mesmo, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Você busca o fio e passa por dentro, baixíssimo e não ponto baixo. Feito isso, dá uma laçada, dobra o coração aqui pro lado, ó, e vem novamente ponto alto sobre ponto alto. Não tem correntinha, é apenas pra unir aonde tem, né, a correntinha atrás, ó. É só pra dar espaço, aí depois a gente vai unir com ponto baixíssimo e dar sequência com ponto alto. E nessa carreira, vamos iniciar novamente os nossos coraçõezinhos. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto alto, eu vou fazer seis pontos altos. Então, eu tenho o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, tá? Seis pontos altos. Aqui de separação, nós tínhamos treze. Então, eu vou separar seis pontos altos pra cá e seis pontos altos pra cá, vai sobrar um. Esse número um, que vai ser agora o sétimo, é o que vai ser o coração, pra ele ficar bem centralizado. Por isso, trabalhamos treze pontos aqui embaixo, tá? Então, você vem, faz o ponto alto de número sete e vai recomeçar o coração. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volta na de número cinco e vai descer trabalhando ponto baixíssimo pra cada correntinha por cinco vezes, tá? Por cinco correntinhas. Fez isso, apenas vire para cá, ó. Não precisa torcer o fio. Apenas vira aqui, você vai ver, ó, que ele ficou uma fileirinha, como se fosse de sequência de corrente. Então, aqui à frente da laçadinha, você já começa e faz ponto baixo, meio ponto alto e no próximo, um ponto alto normal. Agora, aqui nessa alcinha, três pontos altos duplo. Com agulha fina, eu achei bem mais fácil, né, de fazer esse coração nessa parte, né, do que com o barroco. Eu fiz o tapete e eu tinha muita dificuldade nessa parte, né, de introduzir essa quantidade de ponto tudo no mesmo lugar. Mas, com a linha fina foi moleza, acho que a agulha, né, por ser fina, introduz melhor. Três pontos altos duplo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Prende no mesmo lugar com ponto baixíssimo. E vamos subir cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dá duas laçadas no mesmo lugar, vai fazer os três pontos altos duplo. Gente, eu faço cinco correntes, porque eu senti que depois de pronto, um lado do coração fica menor que o outro, tá? E é exatamente essa parte. Então, por isso que eu aumentei uma correntinha pra ficar uniforme com o outro lado, tá? Fez os três pontos altos duplo, desce com um ponto alto normal. Próximo, meio ponto. E o último, um pontinho baixo. E agora, vamos travar esse coraçãozinho aqui, ó. Bem aqui na alcinha do ponto alto, faz um ponto baixíssimo, tá? Bem apertadinho, ó. Introduz, busca o fio e trava. Temos aqui o primeiro coração no rosa quartzo. Agora, a gente volta aqui pra parte do ponto alto. Dá uma laçada, próximo ponto de base, não pula nenhum, tá, gente? Vamos completar que vai dar no total de seis pontinhos altos nessa lateral do coração, ó. Então, eu fiz o terceiro, quarto, quinto, sexto ponto alto. Fiz o sexto ponto alto, você vai ver, ficou a mesma quantidade de ponto de um lado pro outro. E o de número sete é onde eu fiz o coração. Nessa carreira era onde era o número quatorze, e nessa é o de número sete, pra ficar intercalado. Então, aqui, gente, é onde eu tenho essa correntinha, eu vou unir o meu coração novamente. Aqui atrás, eu pego as duas alcinhas... Do ponto baixíssimo, e repito, um ponto baixíssimo também. E aí, ele fica preso. Dobro esse coração pra cá, dou uma laçada, venho no primeiro ponto alto aqui, ó. E vamos iniciar a sequência de seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Eu fiz seis de intervalo. Agora, eu vou fazer o de número sete, para eu iniciar o meu próximo coração. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volta na quinta, caminhando com ponto baixíssimo. Um pra cada correntinha. Totalizando cinco pontos baixíssimo, até o finalzinho aqui, ó. Certo? E vai iniciar o seu coração. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, tá, gente? A diferença dessa carreira para anterior, que vocês não podem esquecer de fazer, de prender o coraçãozinho aqui, ó, tá? Com um ponto baixíssimo aqui atrás, tá bom? Então, vamos finalizar mais essa carreira, e eu retorno com vocês. Pessoal, trabalhei toda a minha carreira, olha. Fiz aqui, ó, uniu o meu último coração, e fiz aqui a sequência de seis pontos altos, tá? Nós ficamos aqui, ó, no rosa quartzo, no total de sete corações, ó. Dois, quatro, seis e sete. Um a menos do que a carreira anterior. E agora, nós vamos trocar de cor. Então, aqui, ó, eu fiz uma correntinha, travei o meu fio. E agora, eu vou entrar com uma cor diferente. No meu tapete, eu vou utilizar, eu acho que é o castor, e o mais próximo do castor que eu encontrei foi o 7625. E a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos no quartzo. Nós vamos fazer com esse beijinho, fazendo a última, né, o último coraçãozinho. Só que antes de fazer o coraçãozinho, nós vamos entrar com uma carreira de ponto alto, que é da mesma forma que a gente iniciou essa segunda tonalidade de rosa, tá? Então, essa carreira que vamos fazer é pelo avesso, então, você vai virar a sua peça, vai entrar aqui no início, certo? Busca o nozinho, traga o fio, já vai arrematando aqui, e vamos subir três correntes, próximo ponto de base, um ponto alto. Então, nós vamos ter aqui no total de seis pontos iniciais, vai escondendo o fio. Depois, é só pegar essa pontinha, ó, passa pra cá, que depois a gente vai fazer o arremate final, tá? No finalzinho de tudo. Seis pontos altos, tá bom, pessoal? Seis pontos, olha. Belezinha? Fez os seis pontos, você vai se deparar com o ponto baixo que tá se prendendo aqui, ó, o coraçãozinho anterior, tá? E você vai fazer um ponto baixo, um ponto baixo não, um ponto alto, nesse ponto baixíssimo também. Tá? Dessa forma. E aí, ó, você vai ter aqui, depois do coração, seis pontos altos de base. Aí, você vem completando toda essa parte, até chegar aqui, ó, no último ponto. Chegou no último ponto, e você sempre vai saber que depois que você fez aqui, ó, o ponto baixíssimo, tem seis pontos, ó, três, seis pra cá, tá? Não pode esquecer, que é a quantidade exata. Chegou aqui no coraçãozinho, você vai fazer uma corrente de separação, passa o coraçãozinho pro lado direito, para o lado da frente da peça, pula um ponto, que é o ponto referente ao coração, vem no próximo, e inicia novamente o grupinho de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e o de número seis. Fez o sexto ponto, tem aqui o ponto baixíssimo que uniu o coraçãozinho anterior. Então, você vai entrar no ponto baixíssimo, tá? E vai fazer um ponto alto também, no ponto baixíssimo, ó. E aí, agora, temos o grupinho de seis pontos, aí, você vem fazendo um pra cada um. Então, gente, ó, é bem simples, que se você não esquecer de fazer o ponto alto em cima desse ponto baixíssimo, você vai ter uma sequência de treze pontos altos. Separados pelo coraçãozinho. Então, chegou no coraçãozinho, faça uma corrente, passa ele para o lado direito, pula o ponto alto do coração, vem no próximo, e faz a sequência de treze pontos altos. Treze pontos altos. É sempre essa contagem, ó, treze pontos, um intervalo, treze pontos, e assim por diante. Aonde tem o intervalo é onde tá o coração. E não esquecer de fazer o ponto alto aqui em cima do baixíssimo, tá? Certinho, pessoal, finalizei aqui a minha carreira, fiz a sequência de treze pontos, uma correntinha atrás do coração, tá? E ficamos aqui dessa forma. Chegando aqui no finalzinho, fiz o meu último ponto alto, ponto em cima de ponto, vou fazer três correntinhas... E vira o trabalho pro lado direito, tá? Os coraçõezinhos ficam bem bagunçados, gente, dá agonia, né? Mas, depois fica lindo. Então, aqui, ó, eu passo esse coração pra baixo, e vou trabalhar aqui mais cinco pontos. Que eu vou iniciar mais uma carreira de coração, e vai ser com oito. Então, eu vou repetir essa carreira que eu fiz aqui, ó, com rosa candy, novamente. Então, eu faço aqui, eu já tenho as três correntes, eu vou adicionar mais cinco pontos. Venho um, dois, três, quatro, e cinco pontos. Eu tenho que fazer o meu coração. Então, esses seis pontos aqui, contando com as três correntes, ele fica livre, vocês sabem, né? Fica livre aqui. Agora, o ponto de número sete é aonde eu vou iniciar o meu próximo coração. Então, vamos lá pra seis correntinhas. E descer com o ponto baixíssimo, caminhando sobre cada correntinha. Essa é a parte que eu tenho mais dificuldade com as unhas curtas. Eu não consigo pegar muito bem aqui, mas a gente consegue, né? Terminou. Passa pra cá, e vamos trabalhar. Iniciando aqui, ó, ponto baixo, ponto alto, meio ponto, né? E depois, o ponto alto comum. Feito isso, dou duas laçadas, venho aqui na alcinha, ó, bem no meio. E vou fazer aqui três pontos altos duplo. O segundo. E agora, o terceiro. E assim, você vai completar o seu coraçãozinho, tá? Igual a gente tem feito os demais. Certo, terminou o coração, prende aqui, ó, na pontinha do ponto alto com ponto baixíssimo. E agora, a gente vai trabalhar aqui a próxima lateral. Aqui, ó, nós vamos trabalhar até chegar aqui, ó, nesse intervalo, tá? Então, a gente tem mais seis pontos altos a serem trabalhados. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Completou os seis pontos de base, você vai buscar esse coraçãozinho, vai entrar aqui atrás dele, ó. Aonde você fez aquela união. Vai fazer um ponto baixíssimo. E sem correntinha, vai dar só uma laçadinha, ó, vai vir trabalhar por mais seis pontos altos, tá? Completando a base, até você chegar na vez do sétimo ponto, aonde a gente vai repetir o coração novamente. Que vai ficar bem na direção do rosa candy. Então, a gente faz seis pontos, confere seis pontos. E agora, o sétimo, que vai iniciar novamente o coração. Faz as seis correntes, desce com o baixíssimo, e faz o coraçãozinho. Então, gente, olha bem. Essa nova carreira de coração, ela vai ficar em cima do coraçãozinho mais claro, tá? Bem em cima. E aqui nesse, né, do rosa quartzo, você vai trabalhar seis pontos aqui dessa lateral. E prender ele com um ponto baixíssimo aqui em cima, pra ele ficar retinho pra cima, tá bom? É a mesma repetição, a gente vai seguir mais essa carreira, e eu retorno com vocês, tá? E lembrando que essa carreira, nós vamos ficar com oito coraçõezinhos. Chegando aqui no finalzinho, pessoal, eu trabalhei, fiz aqui os oito coraçõezinhos, tá? Então, agora, nós vamos estar arrematando esta cor, porque nós não vamos usar mais, tá? E agora, gente, no meu tapete, ele tem o acabamento dele, é nessa cor aqui, marrom escuro. Só que eu só vou utilizar duas carreirinhas no marrom escuro, só porque tem no tapete, tá bom? E aí, depois eu volto a trabalhar com rosa. É o tabaco, a cor 7311. Ela é bem escura. Se eu fosse seguir a ordem, né, do meu tapete, que o acabamento dele é todo nessa cor. Eu poderia fazer todo o picô aqui também nessa cor, mas como ele é escuro, eu preferi não fazer. Mas se você for fazer outra cor que não seja tão forte quanto essa, você pode fazer todo o acabamento do seu barradinho... Com a tonalidade que você estiver fazendo, tá? Como a gente estava trabalhando pelo direito, agora, nós vamos para o lado avesso. Viramos aqui a nossa peça, e bem aqui na parte aonde eu iniciei, eu finalizei, né? Vou entrar aqui, buscar o nozinho. Trazer no meu fio. E aqui, gente, vamos subir as três correntinhas. Essa cor, ela é escura, tá? Mas vai ser fácil de vocês entender, porque agora não tem mais coração. A gente só vai fazer pontos altos e depois, a próxima carreira, unir o coração, tá? Então, você vai vir ponto alto sobre ponto alto, até chegar no pezinho do coração. Vamos trabalhar, então, seis pontos altos, contando com as três correntinhas. Cinco, e o último, que é o de número seis. Como eu tenho um coração aqui, eu vou fazer apenas uma correntinha e pulo o ponto do coração, entro no próximo... E volto a trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até eu chegar no ponto baixíssimo à frente. Então, eu vou fazer aqui, ó, seis pontos altos. Seis pontos. E o de número sete é onde tá o ponto baixíssimo que eu prendi no coraçãozinho da carreira anterior. Então, eu venho aqui, ó, no baixíssimo, passo e faço o sétimo ponto. E o restante que eu tenho que trabalhar, que são mais seis pontos altos. Então, eu vou ficar aqui no total de treze pontos altos. Essa carreira, ela é bem fácil. Você só vai trabalhar treze pontos. Chegou aqui no coração, você vai fazer uma correntinha. Passa o coração pra frente. E pula o ponto dele de base, vem no próximo e faz a repetição novamente, completando treze pontos altos. Mas sem esquecer de fazer o ponto alto em cima do baixíssimo aqui, ó. Tá? Não pode esquecer. E assim, nós vamos trabalhando e completando toda a nossa carreira. Finalizada, então, a nossa carreira, terminei com seis pontos altos aqui no finalzinho, depois da correntinha, tá? Agora, a gente vai subir três correntinhas, virar o trabalho para o lado direito. E agora, a gente vai começar a prender esses coraçõezinhos, tá? Mas antes, a gente vem no próximo ponto de base. E vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Até ter no total de seis pontos. Gente, eu sei que é muito difícil de ver essa cor, mas como essa carreira aqui, ela é bem simples, tá? Vocês vão conseguir fazer também, ó. Faz aqui ponto alto sobre ponto alto, pega o seu coraçãozinho, vem aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto baixíssimo. E faz outro ponto baixíssimo com o marromzinho escuro. E aonde tem ponto alto, você vai fazer de novo a sequência de ponto sobre ponto, tá? Agora, como não tem mais repetição de coração, é só três carreirinhas de corações, você vai fazer por 14 pontos, tá bom? Então, 14 pontos altos seguidos, retinhos, retinhos, sem alteração nenhuma. Vai passar direto aqui, e quando chegar aqui, você vai prender o seu próximo coração, e ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Então, vamos fazer isso até o finalzinho da carreira, e já vamos sair dessa cor. Certo, pessoal? Trabalhei aqui toda a minha carreira, chegando aqui no final, eu trabalhei até o último ponto, vou aqui estar arrematando esse fio. E agora, eu não vou mais trabalhar com essa cor. Bom, pessoal, eu já queria fazer a finalização dos coraçõezinhos com vocês, pra eles ficarem bem assim, certinho. Só que ainda, me falta mais uma carreira, tá? Então, se eu começar a fazer a colagem agora, vai ficar aqui sobrando esse espaço do coração. Então, a gente vai finalizar a carreira. Eu vou voltar a trabalhar com a primeira cor, que é o rosa candy. Vamos fazer o nozinho tradicional, faz aqui o nozinho. E pelo lado direito da sua peça, então, você vai vir aqui pela frente, tem as três correntinhas, você vai entrar aqui, ó, na terceira. Busca o fio, e vai subir as três correntinhas iniciais. Feito isso, você dá uma laçada, vem no próximo pontinho alto, e coloca um ponto alto pra ele. Vai ser apenas uma carreira de ponto alto, tá? Então, você vai trabalhar tranquilamente. Quando chegar aqui, ó, você só dobra o coraçãozinho aqui, e você vai conseguir enxergar os pontos, né, certinho aonde você vai ter que trabalhar, tá bom? Então, não esqueça de trabalhar sobre o ponto baixíssimo que fizemos atrás aqui, ó, do coração. É bem simples, se você fizer assim, ó, você já vai ver ele aqui, tá? Você entra e faz um ponto alto pra ele. Dobra aqui, já vem no primeiro ponto alto. Então, novamente aqui, gente, nós vamos ficar no total de 111 pontos. Aqui nós fizemos 103 correntinhas, porque três foi pra virar, mas contando todos os pontos, nós ficamos com 111, tá? E vamos completar assim até o finalzinho da carreira. Certo, pessoal? Chegando aqui no finalzinho, eu não vou arrematar o fio, tá? Eu vou só alongar ele aqui um pouquinho pra minha peça não desfazer. E olha como tá os nossos corações. Vou colocar na toalha pra vocês verem melhor, tá? Ele dá o comprimento certinho da faixa da minha toalha, ó, certinho. Então, aqui, eu não aconselho vocês passarem o ferro pra poder assentar o coração, porque ao passar, a peça cede, tá? E não pode passar do tamanho do barrado, da toalha, né? Então, aqui eu vou fazer as aplicações dos meus coraçõezinhos com a cola jeans. Você pode utilizar a cola quente, a cola da sua preferência, tá? Você vai fazer o seguinte, eu vou aqui pegar um, não passe no ferro, tá bom, gente? Porque só aqui, ó, na mão, a gente consegue acertar. Sem necessidade de passar o ferro, porque o fio Charme, ele é molinho, tá? Então, eu vou pegar um aqui, ó, pra vocês verem. Eu dobro aqui o coraçãozinho, pego aqui, ó, a cola. E passo pelo lado avesso. Um pouquinho, tá? Quem quiser fazer com a cola quente, é mais rápido. E seca na hora, tá? Então, eu passo aqui, ó, um pouquinho, eu não enxargo tanto. E volto o meu coraçãozinho para a base. E seguro aqui, ó. Vou segurando. E ele vai ficar fixado. Aqui na outra parte, a mesma coisa. Dobro. Pego a cola. Passo aqui, ó, nos pontos. Cuidado pra não deixar passar pro lado direito, tá? E aqui, gente, eu não passo tanto, eu não enxargo tanto, tá? Mas olha a quantidade que eu passei. Volto o coraçãozinho pra base novamente. E aqui eu seguro. Pra ele fixar, né? E se arrumar. Olha só a diferença desse para os demais, tá bom? Então, ele também vai ficar em cima da carreirinha rosa. Por isso que a gente teve que fazer ela. E você vai fazer isso em todos os coraçõezinhos, pra que os seus fiquem assim, ó. Dessa forma aqui. Bem certinho, bem lindo, tá? Ok, pessoal. Fiz toda a colagem dos coraçõezinhos. Olha só como é que fica. Bem certinho, tá? E também o comprimento, ó. Ele vai ficar assim. Então, por isso que eu falo pra vocês não passar, porque cede, tá bom? E aí, na próxima videoaula, nós vamos dar continuidade ao barrado, tá? Eu vou deixar essa aula, né, separada do restante, porque a aula já tá bem compridinha, mas assim. Quero que vocês já tenham a aula da faixinha, pra que depois vocês possam tanto colocar esse barrado, quanto o outro. Vocês podem fazer aí a adaptação e a elaboração certinha do modo de vocês, tá? Eu já fiz esse barrado de outras formas. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Se vocês quiserem que eu ensino essa outra forma, eu também posso ensinar, porque aí a faixinha já tá mostrada aqui pra vocês, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vem aprender a fazer o restante da nossa peça. Entrar com os lequinhos rendado, com os botõezinhos aqui, né, que é a pipoca, que já tem no tapete, pra combinar, pra ficar bem parecido, tá bom? E já reforçando, gente, que esse restante do barrado, ele é a criação da Débora Tavares. Ela faz, né, o barradinho do Jardim de Rosas, muito lindo. Então, eu vou tá trazendo pra vocês aqui, tá? Mas não deixe de conferir o canal da Bia Ferreira, onde tem o jogo de banheiro com essa parte aqui dos coraçõezinhos, tá bom? Vocês vão amar. E também o barrado Jardim de Rosas no canal da Débora, tá bom? Encontro vocês no próximo vídeo. E fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau.